Olá, hoje nós vamos falar sobre o Kahoot e entender um pouquinho melhor como funciona essa ferramenta e como utilizá-la em sala de aula com os nossos alunos. O Kahoot é uma ferramenta usada para criar quiz, para criar pesquisa, para você poder fazer uma disputa, seja em grupo ou seja individual, e poder aplicar os conhecimentos que estão sendo obtidos aí, trabalhados na sua aula. É muito simples de usar essa ferramenta, o site é kahoot.com e eu vou fazer o login aqui nela. Nós podemos fazer o login usando o Facebook, usando uma conta do Google, ou você pode criar uma conta com qualquer outro e-mail que você tenha. Então, vamos para o nosso login. Fiz o login com a minha conta do Google, ele já mostrou para mim aqui a minha página inicial do Kahoot. Algumas vezes ele mostra uma página com alguns planos para você, porque o Kahoot tem planos gratuitos e planos pagos. Existem algumas diferenças aí, principalmente na quantidade de players que pode ter em cada jogo que você criar. Se aparecer essa tela para você, lá embaixo dessa tela vai ter uma opção para você pular, que você não quer nenhum plano pago, você quer o plano gratuito para trabalhar. Na página inicial do seu Kahoot, você vai ter Home, vai ter Descoberta, para você procurar Kahoot de outras pessoas, e você vai ter ali Kahoot. Eu vou clicar aqui em Kahoot. Na opção Kahoot, eu tenho os Kahoot que eu criei, e eu tenho Kahoot que foram compartilhados comigo. Então, eu posso compartilhar. Eu crio uma aula minha, crio uma pesquisa minha para fazer em aula, um quiz para ser feito em aula, e eu posso compartilhar com demais professores, outras pessoas, para que elas utilizem também esse mesmo Kahoot nas suas aulas. Assim como se eu gostar do Kahoot que algum outro docente fez, ele pode compartilhar comigo também, para eu estar utilizando esse mesmo Kahoot. Então, aqui eu tenho uma lista aqui, de Kahoot que foram compartilhados comigo. Vou criar um novo Kahoot. Tem a opção ali em cima, ó, Create. Ele vai perguntar se eu quero utilizar um template pronto, ou se eu quero utilizar um novo Kahoot. Eu vou escolher a opção Novo. Eu quero um Kahoot aqui, do zero para eu trabalhar. A tela inicial de criação do seu Kahoot é essa. Tem a sua questão, onde eu vou pôr o título dela. Após criar o título da minha pergunta, eu vou adicionar as minhas respostas. Adicionei minhas quatro respostas, e eu vou selecionar qual é a resposta verdadeira. Cada vez que você jogar o seu Kahoot, ele vai embaralhar isso, tá? Pode ser que o PowerPoint esteja nessa posição, depois ele vai estar em outra posição, Então, ele altera sempre a posição das suas respostas. Posso ter uma ou mais respostas verdadeiras. Eu posso anotar, posso ter mais de uma resposta verdadeira dentro do meu Kahoot. Quantos pontos valem esse meu Kahoot? Eu posso arrastar aqui e mudar a pontuação. Vale zero pontos, mil pontos, dois mil pontos. Então, quantos pontos estão valendo essa pergunta do meu Kahoot? Outra coisa muito importante, o tempo para a pessoa responder. Ela vai levar 20 segundos para dar essa resposta, 5, 10, 30. O meu texto é muito longo, é uma imagem que ele vai ter que ver e responder através da imagem. Então, quanto tempo vai levar para ele pensar na resposta? Uma coisa que interfere nesse tempo são os nossos vídeos, tá? Pode ver que eu posso colocar aqui um link do YouTube. E se eu colocar um vídeo do YouTube e pegar um trecho de 10 segundos desse vídeo, ele vai transmitir 10 segundos do vídeo do YouTube. Após acabar o vídeo, aí sim ele vai contar os segundos da minha pergunta. Então, lembre disso na hora de adicionar um vídeo aqui. Eu tenho a biblioteca de imagens do próprio Kahoot, onde as imagens principais são gratuitas, e normalmente nesse menu, na sua lateral esquerda, elas são pagas. Então, você pode escolher uma imagem que você acha que se adequa mais à pergunta que você está fazendo. Posso recortar a minha imagem para trazer para um padrãozinho mais específico do Kahoot. Posso utilizar um vídeo do YouTube. Ao utilizar o vídeo do YouTube, você pode escolher o tempo do vídeo. Então, se você tem um vídeo lá que dura meia hora, uma hora, e você quer usar 5 segundos dele, você consegue fazer isso. O Kahoot permite você selecionar o ponto inicial e o ponto final do seu vídeo, que vai aparecer aqui durante a pergunta. Vou adicionar mais uma questão. Pode ver que eu posso adicionar quiz, que são essas quatro respostas que o aluno vai ter que escolher qual é a resposta correta. Posso trabalhar com verdadeiro e falso. Então, vou ter uma pergunta onde ele vai falar se aquela frase que eu coloquei, aquele texto, é verdadeiro ou é falso. Posso trabalhar um jogo da memória, mas pode ver que esses três últimos são pagos. É só para quem tem a versão Pro ou a Premium que consegue utilizar essas outras versões aqui. Vou trabalhar com verdadeiro e falso. Então, selecionei minha questão. Pode ver que eu cliquei em adicionar. Ele criou uma nova questão para mim. Então, eu perguntei aqui. O Excel é utilizado para edição de imagem? Verdadeiro ou falso? Vou marcar a resposta correta, que é falso. Posso escolher uma imagem que eu queira aqui da minha biblioteca? Cuidado com a imagem que você coloca, porque às vezes você pergunta. O Excel é utilizado para criar gráficos? E você põe de fundo uma planilha do Excel com um gráfico nela. Então, cuidado para às vezes o seu vídeo ou a sua foto, a sua imagem, já não dar resposta para a pessoa, já não colocar já qual é a resposta correta para a pessoa. Então, tenta colocar uma imagem que tenha a ver com o tema, mas que também não entregue aí para o aluno, para a pessoa, a resposta correta do que ele vai estar fazendo. Novamente, posso escolher o tempo, qual é a pontuação, e posso adicionando novas questões. Se eu não quiser mais uma questão, eu posso remover ela, ou posso até duplicar para eu mudar alguma coisa dentro dessa minha questão. Então, pode ver que é muito simples. Aqui eu adiciono as minhas questões. E agora eu vou editar o título do meu Kahoot. Todo esse conjunto de perguntas do meu Kahoot, qual será o nome dele? Então, o título ali será informática. Qual vai ser a descrição que eu vou utilizar para esse Kahoot? Ah, são perguntas relacionadas à informática básica. Então, você coloca uma descrição para esse seu Kahoot. Em qual idioma o seu Kahoot está? E uma coisa importante aqui, que depois você não consegue alterar. A visibilidade. Se eu colocar somente eu, eu não consigo compartilhar o meu Kahoot com os meus colegas. Então, não dá para eu fazer esse compartilhamento. Então, é interessante que eu deixo aqui para todos. Todos podem ter acesso a esse meu Kahoot. Vou ter um vídeo inicial. Então, pode ver que ele já deu um padrão de capa para o meu Kahoot, que é essa imagem da minha árvore ali, que ele pegou da primeira pergunta. Mas eu posso trocar e dar outra capa para o meu Kahoot. Ou eu posso colocar até um vídeo falando sobre o que é esse Kahoot. Posso colocar um link do YouTube aqui com um vídeo demonstrando isso. Então, eu coloquei o título. Minha capa está correta ali. Finalizei. Está pronto o título do meu Kahoot. Estão prontas as duas perguntas do meu Kahoot. E agora eu vou finalizar. Don, para eu finalizar ali o que está feito do meu Kahoot. Está pronto. Pode ver que é muito simples, é muito fácil. E está aí o meu Kahoot criado. E agora, para eu jogar, como é que eu faço isso? Vou abrir aqui o meu Kahoot. E vou clicar no Play. Quando você colocar Play no seu Kahoot, ele vai abrir essa tela para você. E você vai escolher. Quero trabalhar no modo clássico, onde eu vou trabalhar um aluno contra o outro, uma pessoa contra a outra. E eu tenho um limite no free de até 14 pessoas. Então, se eu não tiver nenhum plano, eu posso ter até 14 pessoas participando disso. Ou eu quero trabalhar com um time, onde eu posso ter até 14 times trabalhando, participando das minhas perguntas. Como o time funciona? Se eu entrar no modo clássico, ele vai pedir para eu colocar o meu nome e o meu nome vai aparecer na tela. Se eu entrar no modo time, ele vai pedir para eu dar um nome para o meu time, colocar as pessoas que fazem parte desse time. E esse time vai usar um único dispositivo para estar respondendo. Seja esse dispositivo um celular, um tablet, um computador. Então, ele vai usar esse meio para fazer a resposta aí do seu Kahoot. O bom disso é que se você tem uma turma muito grande, você consegue criar esses times até para eles terem um tempo de discussão, de acertar o que é a resposta correta, qual é a melhor resposta. Ou se a sua turma é pequena e você quer criar uma integração diferente com eles, você pode fazer no player versus player, que é o clássico, para você poder ter essa interação individual, onde cada um vai disputar um contra o outro aí, para ver quem vai melhor no seu Kahoot. Então, eu vou escolher aqui o modo clássico. Terminou o seu Kahoot, criou ele, deu um play, vai aparecer essa tela para você. Vai ter uma musiquinha de fundo rolando. Você pede para o seu aluno, você pede para o seu funcionário, para aquela equipe com quem você está trabalhando o seu Kahoot, para acessar o site kahoot.it. Pode ver que está escrito aqui na tela. Ao acessar o site kahoot.it, ele vai apresentar essa tela para você, onde você vai colocar o GamePin. O que o seu aluno vai colocar nesse GamePin? Vai colocar esse código que vai aparecer na sua tela. E em cada nova jogada, o Kahoot gera um novo GamePin para você. Então, vou adicionar aquele meu GamePin, 512. Ele pede para eu colocar um nickname. Vou colocar aqui o WebDread. E vou marcar OK Go. Ele vai ficar essa tela aguardando que eu entre com o meu nome aqui e o GamePin. E a tela que vai estar na lousa para os alunos verem, será essa. E pode ver que já tem ali o WebDread, que ele já entrou no Kahoot. Então, aqui embaixo nessa área, aparecerá o nome dos alunos que estão entrando no seu Kahoot. Para você poder verificar se estão todos já fazendo parte. Então, você sabe que tem 10 alunos. Terão que aparecer 10 nomes aqui embaixo. Ah, são 5 grupos. Então, terão que aparecer 5 nomes de grupos aqui embaixo. Todo mundo entrou. Está tudo correto. Pode apertar Start. Iniciar o seu Kahoot. Na tela, no Datashow, irá aparecer essa primeira imagem. Qual o programa utilizado para criar apresentações? Na sua tela, aparecerá isso. Na tela dos alunos, apenas os símbolos. Onde eles vão ter que identificar qual a cor da resposta correta e clicar na resposta correta. Como acabou o tempo e ele não respondeu, apareceu aqui, que o tempo acabou. Que a resposta dele não está correta ali. Apareceu um xizinho para ele. Vou continuar para a próxima pergunta. Então, ele marcou para mim que a resposta correta é PowerPoint. Pode ver que ele já colocou na tela. Próxima pergunta. Só tem um jogador. Esse jogador, a pontuação dele é zero. E vamos para a próxima. Verdadeiro ou falso? O Excel é utilizado para edições de imagem? Vou entrar aqui e a resposta correta é falso, que é o vermelho. Então, vou escolher aqui falso, que é o vermelho. Pode ver que ele deu que minha pergunta foi correta e qual foi a pontuação que eu fiz. E aqui na tela vai aparecer quantas pessoas responderam de forma correta. Vou para a próxima. Como eu só tinha duas perguntas, ele já veio para o placar final. Então, ele vai dar aqui a colocação dos seus alunos, a colocação dos participantes. O primeiro colocado e a pontuação. O segundo e a pontuação. O terceiro e a pontuação. Então, esse é o Kahoot. Espero que você tenha gostado. Uma ferramenta bem legal, bem simples de trabalhar. Se você tiver alguma dúvida mais específica, comenta aqui embaixo para eu poder criar um vídeo mais específico para você. Espero ter ajudado e estou à disposição para o que você precisar. Até a próxima.